Livros, Universo em Desencanto, 11º fascículo da réplica, página 108. Na fase racional não existe morte, muda de um mundo para outro e a vida continua, só havia morte na fase de animal racional. E assim, o belo esplendor da vida, agora no mundo, para a salvação verdadeira de toda a humanidade. Que mais um pouquinho, todos estarão com os livros nas mãos, o seu verdadeiro passaporte, para a volta do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, toda a humanidade felicíssima, como estão todos que têm o conhecimento e reconhecimento e convicção do que é o conhecimento, de volta de todos, de onde saíram. Ontem viviam à mercê do vento. Para onde o vento desce, é que todos iam. Ninguém sabia para onde ia, ninguém sabia de onde veio e hoje não estão mais por conta do vento. Hoje todos sabem de onde vieram, como vieram, porque vieram do seu mundo de origem, nessas condições, como vão, por que vão e o que é que vai para de onde saíram e de onde saíram. Do mundo racional. E assim, hoje a convicção racional é puramente perfeita. É puramente pura, por ter base, que é o mundo racional, conhecer a origem, que é o mundo racional, e a lógica, que é o complemento das provas e comprovações. Tudo lindo, mais do que lindo. Tudo brilhando, mais do que brilhando. Por todos estarem a caminho de se ligarem à sua verdadeira origem e receberem a orientação precisa para o bom, belo e esplendoroso viver racional. Hoje, tudo é racional, porque está aí a fase racional. Só falta o conhecimento e reconhecimento de todos, que não tardará. O mundo chegando a seu fim brilhantemente, naturalmente, sem alardes, sem alarmes, sem choques, sem impacto, sem emoções. Tudo muito naturalmente. Porque racional é tudo natural. Agora, na convicção dos bichos, era com espanto, com alarde, com trombetas, com anjos, histórias da carochinha. E ainda mais o mundo acabando em fogo, histórias da carochinha, apavorando o povo, atemorizando o povo, histórias de quem não tem mais o que fazer. Como coisa que o dono do mundo fosse alguém, monstro, para ter fogo em tudo. Mas a cabeça de loucos, tudo é possível. Os loucos imaginam o impossível. Nada disto. O mundo se acabará tudo muito naturalmente. Porque tudo que é racional, é natural. A volta de todos é tão linda. Porque quem tem convicção racional, sabe que não morre. Sabe que a vida sai de um mundo e continua no outro. Sai de um mundo que não é seu, e volta, para o seu verdadeiro mundo, muito naturalmente, com muita alegria e muita satisfação. E assim, os fariseus com suas histórias impressionando e apavorando, e atemorizando os fracos. De forma que, o fim de tudo, é tudo naturalmente. Depois que toda a humanidade estiver ligada ao seu mundo de origem, todos perfeitamente convictos. Quando um se retirar daqui, para o seu verdadeiro mundo, a satisfação de toda a família, e de todos os amigos, é grande dizendo, este já foi para o mundo racional, para o meio dos puros, limpos e perfeitos. Nosso verdadeiro mundo de origem. Então, a satisfação é grande. Não há tristeza, não há choro, e sim, alegria em sair deste mundo de matéria para fora. E assim, a alegria é grande, porque sabe de onde veio, e sabe para onde vai. E quem está aqui na Terra, se comunica perfeitamente, com quem está no mundo racional. e com a evidência racional, vê perfeitamente o seu parente, o seu amigo e fala, porque está preparado para isso. Tem evidência racional e se comunica com todos que estão lá. Então, a vida continua, não morre. Morte era no curso primário, que nada sabiam, que nada conheciam, não sabiam de onde vieram, nem para onde vão, viviam aí nas trevas, com essa matemática talismática. Talismáticas são as histórias que representam talismãs, os contos e as lendas que representam talismãs, todos cheios de histórias sem pé nem cabeça. Então, como viviam, como animais racionais, é que viviam pressionados pela matéria e por viverem pressionados pela matéria, então é que havia aquela saudade profunda de que já foi e não volta mais. E assim, havia choro, agonia, a paixão, porque perdeu um ente querido para a vida inteira. Mas ligado ao mundo racional, muda completamente. Não a morte. a vida continua no mundo racional. É somente a mudança de um mundo que não é seu para o mundo racional. Apenas deixa de viver em um mundo e vai viver em outro, que é o verdadeiro. E as pessoas que estão ligadas ao mundo racional se comunicam perfeitamente com o outro que está no mundo racional, como se estivesse aqui na Terra. Quer dizer, não morreu, só mudou de mundo. Se a pessoa está ligada ao mundo racional, fala com todos que vão para lá. Tem evidência racional, vê os habitantes do mundo racional pela evidência racional. Então aí, a vida é primorosa, a vida racional. Toda a humanidade ligada ao mundo racional e ligada a todos os seus familiares. Conversando com todos que estão lá, vendo todos que estão lá, porque apenas é uma mudança que fez. Mudando de um mundo para outro. e quem está ligado no outro, está vendo tudo o que existe no outro e ligado a todos que foram para lá. Então aí, há prazer de viver. Todos vivendo felizes e contentes, acabando todo este modo que existe na vida do animal racional. Ou que existiu, porque como animal racional, não sabe de onde veio, nem para onde vai, e como aparelho racional, sabe de onde veio e para onde vai. E sabendo para onde vai, entra em contato onde quem foi está. Então, na fase racional, não há morte. É apenas uma mudança do mundo inferior onde habitam para o mundo superior, onde vai habitar ou onde já está habitando. E assim, acaba o sentimento, o choro, a saudade, porque os que estão aqui na Terra estão em contato com os que estão no mundo racional, por estarem ligados ao mundo racional. Então, é um fim lindíssimo, é um fim de mundo que mais lindo não pode existir, porque é racional. Não há tristezas, não há choros, porque o contacto permanece. Então, um fim de mundo que ninguém nunca pôde imaginar. É um fim de mundo racional. E o que é racional é natural, e o que é natural é verdadeiro, e o que é artificial mentira só. E assim, na mentira, o mundo ia acabar em fogo, e os anjos viriam com as cornetas anunciando o fim do mundo. Sem dúvida, os anjos vinham botar fogo no mundo. O outro mundo acabou em água, e esse ia acabar em fogo. Quer dizer, que no outro mundo morreram afogados, e que neste iam morrer queimados. História de quem perdeu o juízo, história de loucos, história de fariseus. O mundo se acabará naturalmente, e todos felizes e contentes por saberem de onde vieram e para onde vão. E os da terra se comunicando com todos que estão no mundo racional, pois se já houve a ligação dos dois mundos em um só, pois se está aí a fase racional. Assim, a humanidade, como uma planta fora do seu lugar, tinha que um dia voltar ao seu lugar. E assim, o que é que vai? O que vai, todos já sabem. E o que volta? O que volta, todos já sabem. O corpo de energia racional, que é a causa do micróbio racional, que deu origem ao corpo de matéria do animal racional. Então, os que estão felizes são os que já estão em seu verdadeiro mundo. Os que estão na terra também, mas nem tanto. Nem tão felizes, porque ainda dependem de manter uma máquina para poder viver. E lá no meio dos puros, limpos e perfeitos, não há máquina, não há matéria. A vida é pura, limpa e perfeita. Não há sofrimento de espécie algum. Então, muitos dizendo, ah, tomara eu já voltar para o meu verdadeiro mundo. Não, não fale assim. Espere tudo naturalmente, tudo obedecendo a ordem natural das coisas. O precipitado fica no meio do caminho. Não chega lá, pela imprudência de querer uma coisa antes do tempo. Tudo é naturalmente, tudo se acaba naturalmente. E quem respeita as ordens naturais da natureza está bem com tudo e com todos. E quem falta com respeito está mal com tudo e com todos. Todos chegarão ao seu dia naturalmente. Mesmo, mesmo quem está ligado ao mundo racional, não pensa assim, porque não pode pensar. Não pode pensar absurdos, porque está ligado com orientação racional. Saiu fora das leis naturais, não chega lá. Ficam embargados, sofrendo as consequências da imprudência e fica sendo um dos últimos a chegar. Tudo é naturalmente. Natural é o certo e a imprudência é o erro. E assim, vejam que o fim de todos e o fim do mundo que ninguém contava nem esperava. Assim como estavam ligados aí no elétrico e magnético, nesse conjunto elétrico e magnético, por meio da cultura racional, ficarão ligados ao mundo racional. Então aí, estão imunizados racionalmente, completamente desligados aí do magnético, vivendo aí no campo magnético, mas desligados do magnético e ligados a outro campo de vida, que é a vida racional. Ligados pela energia racional, como quando estavam aí ligados com energia elétrica e magnética, mudando de um campo de energia inferior para um campo de energia superior. Então, ficarão todos perfeitamente, muito felizes. E está aí a maior riqueza da humanidade, que por muito que façam, não estão fazendo nada, porque o nada não vale nada. Nada não adianta nada. Então, por muito que façam em colaborar para a salvação universal de todos, por muito que façam, não estão fazendo nada, porque não há nada que pague tamanha grandiosidade, a salvação verdadeira de todos. E assim, o mundo racional é um progresso de pureza, todos puros limpos e perfeitos, com outra condensação diferente da matéria. É uma condensação pura. Aqui na matéria, não conheciam o que é puro, não conheciam coisa alguma pura. E por isso, tudo é matéria. Então, não sabem o que é pureza. Pureza é uma coisa eterna, e na matéria não existe pureza, porque tudo se acaba. Portanto, quem vive na matéria não conhece pureza, não sabe o que é puro, porque pureza não existe na matéria. É uma outra condensação que não podem entender, porque na matéria não existe. Se tivesse pureza na matéria, entenderiam perfeitamente, mas na matéria não existe pureza, e por isso não entendem. Pureza é uma outra condensação diferente, extraída de uma formação para entenderem mais ou menos cosmológica. Então, pureza é extraída da pureza, e a pureza tem a sua forma eterna. Então, quando estiverem lá, é que vão saber como é lá. Estavam aí nesse mundo de matéria e não sabiam o porquê dele. Agora, já sabem como se originou a matéria, como se originou tudo, não sabiam. E quando estiverem lá, é que vão saber a origem e a formação da pureza, e a origem dos puros, limpos e perfeitos. Pois, se estavam aí vivendo nesse curso primário, que nada sabiam e vivendo aí. Agora estão aí e já querem saber como é a vida lá. Se não sabiam como era a vida aqui, quando estiverem lá, é que vão saber a origem e a causa de serem puros, limpos e perfeitos. Porque agora é que estão principiando a conhecer a causa e a origem de serem assim, porque nada sabiam. Como é que nada sabem daqui ainda, já querem saber o que está em outro mundo? Primeiro, conhecerem e saberem aqui onde estão, para depois então conhecerem a vida de um mundo superior a este. Mas tem gente muito adiantada que não conhece o seu lugar nem o lugar dos outros e esses assim são confusos, fazem confusão de tudo por serem imprudentes. Quando forem para lá, então sim, é que vão saber a origem da pureza. A origem dos puros, limpos e perfeitos, a origem do mundo racional. Pois vivendo aqui, não conheciam a origem de serem assim. Agora, é que estão conhecendo, principiando a conhecer. São perguntas sem sentido, sem o menor fundamento. É a mesma coisa que um analfabeto já querer conhecer medicina sem passar pelo currículo. Querer ser engenheiro sem passar pelo currículo. Então, tem que passar pelo currículo do curso primário e para o mundo racional, são analfabetos. É a comparação. Então, não tem sentido. Perguntas dessa ordem. E assim, vejam o estado da situação do mundo agora, como é a coisa mais linda que possa existir racionalmente. A verdadeira tranquilidade e o equilíbrio da humanidade, o bem-estar e a felicidade de todos. E todos vibrando de alegria por viverem acomodados racionalmente e tranquilos o resto da vida e sentindo a maior felicidade da vida em conhecerem as duas vidas. Conhecerem a vida provisória, a vida aparente e conhecerem a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida eterna. Assim, o fim do mundo é um fim de alegria, de paz, de harmonia, de felicidade. Um fim racional. Então, desta maneira, a paz brilhará entre todos para o resto da vida. O mundo chegando ao seu fim com a maior naturalidade e satisfação de todos. Mas muitos interpretam diferente. Nas ondas do alfabeto artificial criaram uma porção de pantomimas, apregoaram o que não existia nem existe e o povo, como sempre, é o último a saber. E sofrendo as consequências do malabarismo, que há muito perderam o prestígio por esse não ser nenhum. Tudo parece bem enquanto a ilusão pode esconder a realidade. Mas quando já não pode mais esconder a realidade, cai no ridículo. É o que se deu e o que se dá com tudo que não está certo. A continuação dessas mensagens se encontram nos fascículos a seguir. e o que se dá